E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana aí Agora o mod bicuda de Neymar, que é o chute dele, um super chute que ele dá na bola né Eu já postei o do Messi, vou postar agora o do Neymar Então instale tudo direitinho aí, os arquivos que vem na pasta Models são opcionais Não é necessário instalar ele se não quiser E para ativar o mod do Neymar, para poder aparecer o Neymar primeiro Vocês apertem as teclas N, J, R, N de Neymar e o J, R de Júnior Então vamos lá N, J, R E logo vai aparecer o skin do Neymar aí ó Em HD Postado pelo RKRTM Vou até deixar o link do canal dele aí do blog para vocês poderem estar visitando ele Tem muita coisa boa Tem outros modelos de skins lá também E vocês mantêm uma distância de 3 metros que a bola vai aparecer à sua frente aí Mais ou menos a distância de 3 metros Se eu quiser acertar esse carro vermelho eu mantenho essa distância Deixa eu pegar uns veículos parados que são bem melhores Vou colocar aqui ó, por exemplo Só para demonstrar aqui Cadê um veículo grande Vou colocar aqui um caminhão mesmo Se eu quiser acertar neste caminhão Pega uma distância mais ou menos aqui ó Já tá bom Vocês calculem Segurem a tecla Alt E aperte a tecla N Então segura Alt e aperta N A bola passou por baixo do caminhão O caminhão é um veículo alto né Isso acontece com os veículos altos Caminhão e helicópteros ou aviões Então você tem que estar em uma certa altura Para acertá-lo Se eu quiser acertar esse caminhão direito mesmo ó Tem que atirar pela frente dele ó Aí eu já acerto Vou dar um tiro na frente dele ó Alt e N Agora vai acertar A bicuda é tão potente Que a bola acaba pegando fogo Ela tá pegando fogo lá na frente né Devido a velocidade que ele chuta Depois ela desaparece Manda o veículo lá para a casa do chapéu Muito bacana aqui um modzinho Para você poder estar zoando aí no seu GTA mesmo É só para Só para você zoar mesmo né Ele chuta a bola E põe a mão no rosto Como se tivesse chutado errado né Só para brincar mesmo Olha lá o TN Tentar acertar logo os três veículos aí ó E aí E aí E aí E aí Ele coloca a mão no rosto Como se tivesse preocupado né Pela merda que fez Destruindo os carros né Depois volta aí ao normal Beleza Então galera Muito bacana É um mod bacana Para vocês Então Fui 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 Tchau, tchau.